MÚSICA Mas, Raja, como vai ser meu dia hoje? É, não parece ruim. Puxa vida! Melhor começar logo. Parece que eu vou ficar bem ocupada. Eu declaro a loja de tapetes aberta. Prepare-se para passear. É o navio do deserto. É o novo camelo. Eu quase esqueci meu retrato. MÚSICA 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 MÚSICA